Olá meus alunos, como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Nessa aula, entraremos naquele período chamado de Nova República, que teria início após o fim do governo militar. Vamos a aula de hoje? Terminamos a aula anterior falando sobre a frustração com a derrota da proposta de emenda constitucional das diretas já. No finalzinho, vimos que Tancredo Neves venceria as eleições indiretas para presidente e que José Ribamar Sarney seria o seu vice. Tancredo, depois de eleito, visitou os Estados Unidos e diversos outros países europeus. Ao regressar, iniciou os preparativos para a formação do seu ministério. Recebeu diversos líderes, comissões, representantes da sociedade civil, animados com o processo de redemocratização, apresentando, é claro, suas respectivas propostas. Um dia antes da posse, no entanto, marcada para 15 de março de 1985, Tancredo foi submetido a uma cirurgia. José Sarney tomou posse como presidente. Após um período de grande apreensão, nesse período ele foi submetido a sete cirurgias, foi fotografado ao lado de médicos, tentando tranquilizar a população, mas na noite de 21 de abril de 1985, Tancredo morria. Em 24 de abril, com a presença de cerca de 50 mil pessoas, foi enterrado no cemitério da cidade de São João del Rey. Não sei porque, mas desde esse dia, esse nome nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha 17 anos e não imaginava que seria um dia professor de história. Sarney era confirmado como o novo presidente do Brasil. Antes de falarmos especificamente do governo de Sarney, vamos fazer um panorama das transformações que o Brasil estava vivendo, nesse momento que se inaugurava. Afinal, a aula de hoje não fala apenas de um governo, mas da inauguração de um novo período de nossa história, que é conhecido como Nova República. Como ficou evidente na sequência de nossas aulas que abordaram a história do Brasil, o país vinha passando por um processo de modernização, pautado em grande parte no crescimento do segundo setor, ou seja, na industrialização. Essa industrialização, desde a década de 1950, era influenciada pelo pensamento da Cepal, e buscava enfatizar a diversificação produtiva dentro daquela lógica de substituição de importações. A preocupação com o desenvolvimento interno, via algum tipo de protecionismo, há décadas era uma prática comum. Desde JK, passando pelo período militar, todos os projetos de modernização desenvolvimentista reservaram algumas áreas à exploração exclusiva de empresas nacionais, ou até mesmo estatais. Eram considerados setores estratégicos, e como exemplo, poderíamos citar setores como petróleo, eletricidade, siderurgia, e nos últimos anos desse modelo, o setor de informática. Como vocês devem lembrar de nossas aulas sobre o segundo império e primeira república, alguns desses setores, que chamávamos genericamente de indústria de base, eram setores que careciam de altos investimentos de longo prazo, e que a iniciativa privada não estava disposta a assumir. Esse deixa que eu chuto, era uma barreira ao desenvolvimento industrial brasileiro. Como vimos, foi a partir da década de 1930, que o Estado assumiu esses investimentos, para criar as condições necessárias para a nossa industrialização. Para desempenhar esse papel financiador, os governos captavam recursos no exterior, seja com o aval de governos estrangeiros, como na barganha nacionalista de Vargas, seja com o aval de organizações financeiras internacionais, como o FMI, nos governos de JK e durante o regime militar. O protecionismo dessa política industrial, gerava emprego e protegia o empresariado nacional, mas comprometia nossa competitividade internacional, em grande parte pela baixa produtividade e baixo avanço tecnológico de alguns desses setores industriais protegidos. Esse protecionismo era frontalmente criticado pelo novo modelo econômico que ganhava força desde meados da década de 1970, principalmente após a crise do petróleo de 1973. Esse novo modelo, conhecido como neoliberalismo, defendia uma livre circulação de mercadorias e serviços pelo mundo, acompanhado pela diminuição da participação do Estado no processo econômico, ou seja, um Estado mínimo. Para além do elemento econômico, a década de 1970 também havia inaugurado um novo olhar sobre o meio ambiente, defendendo crescentemente a preservação da natureza, que resultaria no conceito de desenvolvimento sustentável inaugurado no relatório de Brandlund, em 1987. Esse panorama inicial teve como objetivo te mostrar os desafios que o governo civil iria enfrentar. Com relação à opinião pública internacional, precisávamos melhorar nossa imagem, em relação, como já vimos, ao protecionismo e ao meio ambiente, mas também aos direitos humanos. E com relação aos nossos problemas domésticos? Precisávamos encontrar solução para o fantasma inflacionário que herdávamos do período anterior, além de construirmos um Estado democrático do zero, por meio de uma nova constituição. Será que Sarney estaria à altura desses desafios? Um importante nome na política do período, além do presidente, é claro, é o de Ulisses Guimarães, presidente do partido de Sarney, o PMDB. O partido tinha grande peso na área econômica, contando, inclusive, com o Ministério da Fazenda, que era exercido por Dilson Funaro. Para enfrentar a inflação, a equipe de Funaro elaborou o Programa Brasileiro de Estabilização Econômica, de caráter 100% heterodoxo, que não considera os padrões naturais da dinâmica do mercado. Entre as medidas tomadas para controlar a inflação, o governo promoveu uma reforma monetária, criando uma nova moeda, o Cruzado, cortando três zeros da antiga moeda. Em outras palavras, uma unidade da nova moeda valia o mesmo que mil da antiga. Os salários foram convertidos em cruzados, mas para essa conversão, o poder de compra médio dos últimos seis meses foi tomado como referência. Foi concedido a todos os trabalhadores assalariados um abono de 8%. O salário mínimo foi fixado em 804 cruzados, o que correspondia a um aumento de 16% se comparado ao poder de compra dos últimos seis meses. Além dos ajustes anuais, pois as datas bases não foram alteradas, o salário também seria automaticamente reajustado com o disparo do chamado gatilho salarial. Esse gatilho era o seguinte, sempre que a inflação atingisse um aumento de 20%, o salário seria reajustado no mesmo percentual de forma automática. Com exceção das tarifas industriais de energia elétrica, que tiveram um aumento de 20%, os demais preços da economia foram congelados por tempo indeterminado. Você deve estar se perguntando, deu certo? Vamos ver. Eu diria que nos primeiros três meses a coisa parecia que ia dar certo, ao menos em seu objetivo principal, o controle da inflação. Houve realmente uma queda significativa da inflação, embora já no finalzinho do período ficava evidente uma demanda excessiva na economia, que como você já sabe é um elemento de pressão inflacionária. Havia produtos cujos preços eram incontroláveis, ou ao menos difíceis de se controlar. Roupas, por exemplo. Pequena variação no corte ou na estampa já seria o suficiente para descaracterizar o produto tabelado. O que dizer de produtos usados então? Alguns produtos, produtos como carne, leite e automóveis, começaram a desaparecer do mercado. O governo, percebendo que o produtor não estava disposto a bater o boi pelo preço congelado, chegou a ameaçar confiscar o boi no campo. Em outubro de 1986, agentes da Polícia Federal e fiscais da SUNAB chegaram a confiscar gado em fazendas. A situação de desabastecimento provocava, em alguns momentos, gigantescas filas, sempre que saiam notícias de que o mercado próximo estava sendo reabastecido. Famílias inteiras iam ao mercado para comprar produtos que, devido a pouca oferta, eram racionados por pessoa. Na tentativa de manter o congelamento, o governo lança um mini pacote em julho de 1986. Esse pacote ficou conhecido como cruzadinho. O objetivo era diminuir o consumo e consistiu em um empréstimo compulsório e na criação de novos impostos indiretos. A situação fugia do controle. Setores de usados não eram controlados pelo governo e aconteceu um fenômeno que são difíceis de acreditar, como por exemplo, automóveis usados custarem mais caros do que automóveis novos. A produção praticamente para em setores com preços controlados. Começa a surgir a prática do ágio, que era a venda de produtos para pessoas que estavam dispostas a pagar um valor acima da tabela. As prateleiras foram ficando gradativamente vazias. Fornecedores já não forneciam. Por que Sarney não abria a mão do plano? Talvez porque ainda era possível capitalizar politicamente o plano. Afinal, as eleições se aproximavam e nessas eleições seria formada a Assembleia Constituinte. O objetivo foi alcançado. O PMDB teve uma grande vitória no pleito de novembro de 86. Aí sim, eleição vencida, podemos suspender o congelamento. Adivinha o que acontece? A inflação volta igual mola retezada e supera os índices anteriores ao plano. Ao longo do governo, outras tentativas mal sucedidas de controlar a inflação seriam implementadas. Como o Cruzado 2, do ministro Funaro, o plano Bresser, em uma homenagem ao seu formulador, o ministro Bresser Pereira, e o plano Verão, formulado pelo ministro Maílson da Nóbrega. Nesse último plano, que conjugou medidas ortodoxas com heterodoxas, houve nova reforma monetária, com a criação do Cruzado Novo. O descontrolo inflacionário colocava o Brasil em uma situação complicada em relação às nossas contas externas. Em fevereiro de 87, diante do iminente esgotamento das reservas cambiais, o presidente acabou declarando uma moratória unilateral dos compromissos externos do país. Em outras palavras, devo, não nego, pago quando puder. Claro que todos esses planos aconteciam em meio a disputas políticas, debates em torno da elaboração de uma nova constituição para o país. Em meio a disputas políticas, em 1988, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o favorecimento a grupos privados na prestação de serviços para o governo federal. As pressões do PMDB e do PFL conseguiram garantir o arquivamento do processo. É nesse contexto que ocorre um racha no PMDB, que acaba resultando na fundação do PSDB, que contaria com políticos integrantes da chamada ala histórica do partido, nomes como Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas e José Serra. Mas e a constituição? Teríamos realmente uma constituição promulgada? Sim. Amplos debates, incluindo a participação de comissões e da sociedade civil, tentava produzir uma carta que desse conta dos anseios de uma sociedade traumatizada com a falta de liberdade, com o autoritarismo, com o desrespeito aos direitos humanos, com a falta de participação popular, em suma, traumatizada, com a falta de democracia. Não é por acaso que a carta que ficou pronta em 1988 é chamada de Constituição Cidadã. Veja um pequeno trecho do discurso de Ulisses Guimarães durante a promulgação da Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Desde 1985, as medidas de abertura continuavam a abrir caminho para a fundação de um Estado democrático formal de júri, ou seja, fundado por uma carta constitucional. Como exemplo desse processo redemocratizante, podemos citar o restabelecimento das eleições diretas para as prefeituras das capitais e a legalização do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Isso demonstrava que a redemocratização estava ganhando velocidade. Na tentativa de dar participação política a diferentes grupos e pautas, surgem vários pequenos partidos políticos, como o PV, Partido Verde, deixando cada vez mais distante a imagem de um Brasil bipartidário, sem pluralidade política. A Constituição de 1988, procura ampliar a voz de um número cada vez maior de brasileiros. Nesse sentido, podemos identificar a ampliação do eleitorado, que passa a atingir grupos que antes eram impedidos de votar. Quais seriam esses grupos? Analfabetos e adolescentes de 16 a 18 anos, que a partir dessa carta magna ganhariam direitos políticos ativos. Mas tem um pequeno detalhe, que é importante que você saiba. Assim como no caso dos analfabetos, os jovens de 16 a 18 anos teriam o direito e não o dever de votar, ou seja, nesses casos o voto não é obrigatório, mas facultativo. A obrigatoriedade do voto é para o brasileiro alfabetizado entre 18 e 70 anos. Ao longo do texto da Constituição de 1988, percebemos a preocupação do constituinte com a incorporação de direitos e garantias para os cidadãos, para as minorias, incluindo aí, como já dissemos, o direito de voto aos analfabetos. Direito que havia sido retirado ainda durante o período imperial, pela Lei Saraiva de 1881. Só por curiosidade, essa lei foi que criou o título de eleitor e instituiu a eleição direta para os cargos eletivos do Império. Mas voltemos a nossa Constituição Republicana de 88. E gente, estou pensando uma coisa aqui. Os analfabetos ficaram exatamente 107 anos sem direito ao voto. Olha a interdisciplinaridade aí, fazendo contas na aula de história. Mas vamos lá. O racismo passa a ser considerado um crime inafiançável, ou seja, nenhum recurso financeiro pode garantir a liberdade de alguém que tenha sido preso nesse flagrante delito. Mas não é só para o racismo que a fiança é vedada. Essa regra também passa a valer para crimes de tortura, tráfico de drogas, crime hediondo, terrorismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. O racismo, e esse último, ação de grupos armados contra a ordem constitucional, além de inafiançáveis, são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem. Pode passar o tempo que for que o cara que praticou esse crime pode ser preso e condenado. A tortura, além de inafiançável, é insuscetível de graça. Não pode, por exemplo, receber perdão presidencial. Além disso, a nova carta, implementa o habeas datas, um dispositivo tipo o habeas corpus, mas que se refere a informações pessoais. Na verdade, ele garante o acesso a dados pessoais que estejam sob posse do Estado brasileiro. Ah, a constituição também garante a liberdade de expressão, mas vedado o anonimato. Isso é importante, você pode falar, mas tem que assumir o que fala. Que mais? Direito de se reunir pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização. Você precisa apenas comunicar, eu disse comunicar, à autoridade competente, que é para que não aconteça de já haver uma reunião marcada no mesmo espaço e horário. São vários direitos e garantias que valem a pena conhecer. Em relação aos indígenas, a carta de 88 deixaria claro seus direitos a partir de vários parágrafos do artigo 231. No início da aula, falei que havia expectativa da comunidade internacional em relação ao protecionismo ao meio ambiente e aos direitos humanos, não foi? A constituição já apontava para uma mudança de rumos nesses dois últimos assuntos. Veja o que diz o caput do artigo 222 da constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu já ia esquecendo de dizer para vocês que, nessa busca por mudar nossa imagem internacional, o Brasil assinaria em 1985 a convenção contra tortura ou penas cruéis e degradantes. Esse tratado, embora assinado em 85, seria ratificado em setembro de 89. A constituição de 88 não se limitava a dizer internamente acerca de nossa mudança de ênfase na questão dos direitos humanos. Isso fica patente também quando trata de princípios que regem a nossa política externa. Veja o que diz o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Não intervenção. Igualdade entre os Estados. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Em relação ao meio ambiente, a atenção do mundo havia se voltado ainda mais para o Brasil após o assassinato, em 1985, do ativista ambiental brasileiro Chico Mendes, em Chapuri, no Acre. A Constituição de 88 parece que demonstrava uma preocupação maior com esse tema sensível. Nessa linha, o governo Sarney lança a candidatura do Brasil para sediar uma Conferência Internacional sobre a Questão Ambiental, a Senumad, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência passaria para a história como Rio 92 ou Eco 92. Embora não tenha acontecido durante o seu governo, foi Sarney que garantiu ao Brasil a condição de sede para o evento. Nessa linha, o governo Sarney lança a candidatura do Brasil para sediar uma Conferência Internacional sobre a Questão Ambiental, a Senumad, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência passaria para a história como Rio 92 ou Eco 92. Embora não tenha acontecido durante o seu governo, foi Sarney que garantiu ao Brasil a condição de sede para aquele gigantesco outro evento. No protecionismo, a grande pressão vinha dos Estados Unidos, que não se conformavam com nossa legislação protecionista nos setores de fármacos e de informática, além de divergências quanto a nossa abordagem em relação à propriedade intelectual. Ronald Reagan, presidente americano, ameaçava interromper um sistema de preferências tarifárias que beneficiava produtos brasileiros, se o Brasil não revisasse seu protecionismo no setor de informática. Em 86, o governo diminuiu a restrição à entrada de softwares, mas não o suficiente para satisfazer o governo americano, o que resultou na interrupção do sistema de preferência tarifária no ano seguinte. No âmbito regional, o governo Sarney se aproxima da Argentina, que na época era governada por do Raul Afonso. Essa aproximação tinha como objetivo promover uma integração econômica que apontava para a formação daquilo que mais tarde seria o Mercosul. Esse encontro entre os dois presidentes resultou na chamada Declaração de Ibaçu. Outra medida importante em nossa política externa, que não podemos deixar de citar, inclusive pelo fato de que costuma cair em prova, é o fato de que nossas relações diplomáticas com Cuba seriam reatadas. As negociações bilaterais já aconteciam desde o ano anterior, e ainda enfrentavam algumas resistências. Em 64, após o golpe, uma das primeiras medidas tomadas pelo governo militar foi o rompimento dessas relações. Ficamos por aqui, mas antes de irmos, como já é de costume, vamos fazer uns exercícios para testarmos nossos conhecimentos e fazermos uma revisão. Vamos lá? SpaceX AMAN 2020. Em 1985, a inflação brasileira chegou a 235% ao ano. Para corrigir essa situação, o governo Sarney anunciou em fevereiro do ano seguinte um plano de estabilização econômica conhecida como Plano Cruzado. Observe as afirmativas abaixo. 1. Instituição da moeda chamada real 2. Congelamento de preços 3. Gatilho salarial determinando que os salários seriam reajustados sempre que a inflação chegasse a 20% ao mês 4. Substituição da moeda corrente no país, o Cruzeiro, pelo Cruzeiro Novo 5. Introdução da Unidade Real de Valor . Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão relacionadas ao plano econômico supracitado. 4. Alternativa A 1 e 2. Alternativa B 1 e 5. Alternativa C 2 e 3. Alternativa D 3 e 5. Alternativa E 4 e 5. Dê uma pausa. Leia com calma. Eu vou para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. E. A moeda real foi criada pelo Plano Real no ano de 1994, durante o governo de Itamar Franco e liderada pelo ministro FHC. O Cruzado Novo foi criado no Plano Verão de 1989 com o ministro Maílson da Nóbrega. A URV, Unidade Real de Valor, ocorreu em 1994, como adaptação ao Plano Real. O Plano Cruzado I ocorreu em março de 1986, no governo de Sarney, foi elaborado pelo ministro Dilson Funaro. Esse plano foi caracterizado pelo congelamento de preços de salários, nova moeda ou cruzado, o gatilho salarial que reajustava o salário de acordo com a inflação. Gabarito C. Vamos à próxima. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição que se encontra em vigência no Brasil. A respeito da história da Constituição e da aplicação dessa Constituição, considero as seguintes afirmativas. 1. Essa Constituição ampliou os direitos civis, políticos e sociais, tais como a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a garantia ao acesso universal à educação e à saúde. 2. Após trinta anos de promulgação dessa Constituição, comemora-se o cumprimento do item 3 do art. 3º da Constituição, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 3. Essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita por voto indireto em colégio eleitoral, por conta da rejeição da emenda das diretas já pelo Congresso Nacional. 4. Essa Constituição foi elaborada com a finalidade de romper com o período da Ditadura Civil Militar 64-85 e atender ao processo de redemocratização. Assinale a alternativa correta. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 1, 2, 3, 4, 5. B. Somente a proposição B está correta. No dia 5 do 10 de 88, foi promulgada a Constituição Brasileira que está em vigor. A Magna Carta foi denominada de cidadã em função da ampliação dos direitos civis, sociais e políticos. Embora a Constituição seja caracterizada por um avanço no campo social, não conseguiu resolver problemas básicos, como erradicar a pobreza e a miséria de boa parte da população brasileira. A Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita no pleito eleitoral ocorrido no final de 1986, de maneira direta e não indireta. Em 2018, nossa atual Constituição Republicana completou 30 anos. É famosa a foto de Ulisses Guimarães promulgando a Constituição de 88. Nesse texto, todas as alternativas estão corretas, exceto a voto facultativo para jovens com idade entre 16 e 18 anos, b fim da censura aos meios de comunicações. Criação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo e Serviço. D O Presidente da República na época da promulgação da Constituição era José Sarney. Leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C. O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, como já estudamos, foi criado no ano de 1966, no governo do primeiro presidente militar, Castelo Branco. Lembram? No PAEG. Vamos à próxima? Plano Cruzado, Plano Cruzado II, Plano Bresser e Plano Verão foram planos econômicos que adotaram medidas para tentar retirar o Brasil do quadro da inflação alta e que marcaram uma etapa significativa da história republicana brasileira. Considerando esse período e o contexto histórico, assinale a afirmação verdadeira. Alternativa A. Governos militares pós-1964 tentaram reduzir o crescente ritmo de investimentos estatais em setores da economia brasileira, originados nos governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Alternativa B. Na tentativa de conter o avanço inflacionário sobre os salários, Fernando Henrique Cardoso aplicou sem sucesso vários planos econômicos até acertar com o plano real. Alternativa C. Os governos Lula utilizaram esses planos econômicos como forma de conter a alta inflacionária resultante das medidas adotadas por Fernando Henrique Cardoso no final de seu segundo governo. Alternativa D. O governo de José Sarney, que herdou uma inflação crescente no fim dos governos militares, e na tentativa de contê-la lançou mão de planos econômicos variados sem obter sucesso. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D. Os planos citados foram implementados no governo Sarney, o primeiro a vir após a ditadura. Sarney, além de concretizar a volta à democracia, teve que lidar com os muitos problemas econômicos do país, causados principalmente pela hiperinflação. Vamos à próxima. O governo de José Sarney, 85 e 89, foi marcado por mudanças na economia, nas eleições e principalmente pela promulgação de uma nova constituição para o país, em 88. Acerca deste governo, todas as alternativas estão corretas, exceto a Alternativa A. Foi instituído um plano econômico, o Plano Cruzado, destacando-se o congelamento dos preços. Alternativa B. O Partido Comunista do Brasil continuou na ilegalidade e seu funcionamento ocorreu somente na presidência de Fernando Collor. Alternativa C. Um fato de repercussão internacional em seu governo foi o assassinato do sindicalista e ativista ambiental Chico Mendes, evidenciando os conflitos de terra no Brasil. Alternativa D. Apesar do congelamento dos preços, muitos produtos só podiam ser adquiridos com o pagamento de uma taxa adicional sobre o seu preço. Foi o ágil, que aos poucos desestabilizou a economia do país. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. A ilegalidade do Partido Comunista aconteceu logo no início da Guerra Fria, em 1947, no governo do presidente Dutra, depois de uma batalha judicial. Em 1985, no final do regime militar, o partido voltou a legalidade. Alternativa B está correta, justamente por ser errada, porque estava se pedindo exatamente a exceção. E aí, acertou todas? Espero que sim. Mas, não se esqueça, que o importante agora é revisar e treinar. Na próxima, você se supera. Ok gente, um grande abraço, nos vemos em nossa aula na plataforma.